Música Série de Mulheres da Bíblia Esther, um exemplo de coragem e sabedoria Seu nome quer dizer Estrela Uma linda jovem que cresceu em Susã, capital da Pérsia Seus pais morreram quando era ainda bem pequena Foi adotada pelo seu primo Mordecai Foi eleita e coroada rainha com maior esplendor Escolhida a ser rainha pelo rei Açoeiro Sua vida muito contribuiu para a vinda do Messias Sem ela, sem Esther, com certeza a nação hebraica pereceria Seu principal tema era defender a libertação dos judeus Esther não somente era formosa, mas também muito sábia Até a próxima, Mulheres da Bíblia Música 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 Música